Cultura, e eu não trabalho esculpamente com pitaia, é uma das atividades que eu desenvolvo também, né? Mas, há alguns anos eu direto meio as pesquisas para começar a trabalhar mais com algumas frutas, né? E tem muito esse apego hoje alimentício, né? E trabalho com três culturas que tem muito espírito e dá muito trabalho. Um é roã, a segunda é a mora preta e a terceira é pitaia. Eu venho trabalhando com essas culturas já faz mais de 12 anos, já. A gente tem trabalhado para desenvolver alguns materiais, né? E selecionar alguns materiais dentro. Mas eu acho que, eu convido muito com os produtores. E as minhas pesquisas sempre são direcionadas para aquilo que é necessidade do produtor. A gente que é pesquisador fica inventando coisa para depois achar que isso é importante, e eu acho que não tem utilidade. Eu convido com os produtores, conforme a necessidade deles, eu vou desenvolvendo as pesquisas. E quando eu comecei a trabalhar com pitaia, os produtores já trabalhavam com isso em 2001 ou 2002. Eles já tinham algumas áreas, né? E a partir de 2006, começamos a profissionalizar mais a produção. Começamos a procurar materiais, selecionamos os materiais mais produtivos, e dessa forma, desde 2006, a gente vem encantando algumas áreas comerciais da nossa região. E, desde o início, o que me preocupa, quando a gente trabalha com culturas, por exemplo, que tem muito espinho, a gente tem que aprender a conduzir isso. Não sei se o pessoal já viu, já o pé e a mora preta que se deixa crescer à vontade, né? Não consegue decolher. A pitaia também não é diferente. Então, desde o início, nós procuramos um sistema de condução. E, na nossa região, nós trabalhamos muito com a condução espaldeira. E eu vou explicar para vocês porque nós trabalhamos com esse sistema de condução. E outra coisa que a gente sempre leva em consideração, né? O produtor tem que ganhar dinheiro. Se você mexer com uma atividade que não tem rentabilidade, né? Eu acho que pode abandonar. E, dessa forma, a gente vem trabalhando para incorporar outras culturas, né? Eles trabalhavam com manga, né? Mas podem ter certeza que, depois que a manga do Abogundor desce, se produz na época que quer, a quantidade que quer, a gente não é competitivo mais. E isso pode vir a acontecer também com a pitaia também. Então, eu acho que é uma bruta que está caindo no bolso do consumidor. Mas, ainda, o volume comercializado, eu não vejo que seja muito grande, né? Semana passada, eu peguei uns dados do CEA GESP em São Paulo. O volume comercializado do CEA GESP em São Paulo, no passado, chegou quase a 800 toneladas. A gente pensa que é muito, né? Eu trabalho no Maracujá, por exemplo. Maracujá, 20, 150, 180 toneladas por dia no CEA GESP em São Paulo. Proporcionalmente, então, ela é um volume muito pequeno ainda, né? Mas é um mercado que está em crescimento, né? E ela está caindo no bolso do consumidor. Então, nós temos um grande desafio na frente, né? A gente tem que produzir em quantidade, mas a gente tem que pensar em coisa de qualidade, né? E eu vejo, assim, que se tem colocado muita porcaria no mercado. E aquilo pode já um valor. Você perguntar para 10 pessoas quem gostou, 11, e fala que não dá, não achou nada. Isso é, na verdade, isso que acontece na prática, né? Então, nós temos muitos desafios e temos de pesquisa para trabalhar com a pitaia nos próximos anos, né? Esse daqui, o doutor Djalmo já falou mesmo na introdução, né? Que é uma cactácea, né? E o que a gente tiver reparado no começo, a gente falava muito ensombreamento, né? Essas temperaturas são ideais para desenvolvimento, né? Mas a gente observa a produção de pitaia desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, né? Em alguns anos, a gente tem visto que em regiões que tem boiões de geada, quando pega as culturas pequenas, né? Ela queima. Ela mata os católicos, né? E para quem... ele já mostrou algumas fotos, né? Esse é o material que a gente vem trabalhando, né? E eu vou colocar algumas variedades aqui, que eu peguei até lá naquele grupo de pitaia, né? Mas em seguida o Antônio, o Djalmo vai falar sobre as variedades, daí você, acho que ele pode explicar melhor sobre esses materiais, né? Existem várias materiais no mercado, né? E espécies diferentes. Né? Todos ilustérios, tá? Esse aqui eu vou passar rápido, porque depois o Djalmo deve explicar melhor para vocês. Agora, ultimamente o pessoal fala muito, né? Os materiais amarelos, né? São todos fundados. Eu acho que tem esse golden, nem de Israel. E tem outros materiais também, que é branco por dentro também. Hoje eu vejo muito pessoal, discutindo sobre ele. Esse material, né? Valora, né? E eu via preço até de 300 reais, um pedaço de gratote de 20 centímetros, eu acho que é o caso, né? Mas é isso aí, tem uma cultura grande. Esse material que é da Baby, do Cerrado, acho que é o Junqueira, da EFAP, ele trabalha para ser material, né? E o que a gente observa nessa cultura? É uma cultura, assim, muito anteciente. Você tem uma foto que eu tirei, ela subindo no pé de alcali, ela de... com que? Você coloca uma planta lá, ela se envolve muito. E esse aqui é um que estava desatizado, esse momento eu não poste. Então a gente já ressuscita muito aquela necessidade de colocar no solo, né? Muitas vezes a gente pode prender no maior do que ela desenvolve. É uma indívida. E outra coisa que a gente pensa assim, como é uma cactácea, não é muito exigente em termos de água, né? Não é assim também em termos práticos, né? Algumas vezes a gente deixa de molhar alguma época, né? E a gente acaba rapidando toda a fisiologia da planta, atrasando o desenvolvimento. E isso acontece em termos práticos. Então toda vez que a gente pensa, é uma coisa que é do deserto, é uma cactácea, não tem problema, né? Isso não é verdade. Minha esposa, por exemplo, eu vi, já está conhecida com rosa do deserto. Rosa do deserto, teoricamente, não teria problema nenhum, né? Falta água, cai todas as coisas. É questão de uma semana. Então, no meu caso, a pitaya também não é diferente. E uma coisa que o pessoal erra muito, né? O pessoal pega muito esses materiais que tem na nossa mata, né? Na região tropical, né? E a maior parte desses materiais são autoincompatíveis. Então, quando a gente pensa em produção comercial, nós direcionamos todo o trabalho para trabalhar com materiais que fossem auto-compatíveis. Você trabalha com materiais auto-compatíveis, o que significa que vai ter que fazer polinização? Qualquer atividade que você tem que colocar bom ou mais, é um custo bem maior. Extrair óleo, fazer cruzamento. Então, desde o começo, os materiais que nós selecionamos para trabalhar na região são materiais auto-compatíveis. E esses materiais mais modernos, quase todos são auto-compatíveis. Isso é uma coisa importante para trabalhar com a cultura, né? Porque eu já visitei plantação que a pessoa fala, dá flor, dá flor, toda vez dá flor e não carrega nenhum. Se vocês pegam o cardol de uma planta, todas elas são iguais. Não é como se fosse fazer por semente, né? Se a gente vai por semente, cada planta é uma planta diferente, né? Agora, quando a gente faz a modificação vegetativa, é tudo uniforme. Então, não existe esse negócio de achar que ela vai cruzar com ela. E aí, a pessoa fala, mas eu tenho cinco plantas aqui, mas são todas iguais. Agora, no maracujá, por exemplo, é diferente. O maracujá é auto-compatível. Se tiver uma planta só, ele não produz. Ela precisa ter uma outra planta para produzir. Só que ela é feita por semente, então a planta vizinha é diferente dela, né? E isso aqui é uma coisa normal que a gente observava lá. Observa, né? Mercado Municipal em São Paulo. 40, 50 reais o quilo, né? Não é muito difícil encontrar isso. Principalmente em novembro, dezembro, né? E algumas vezes chega até a 100 reais o quilo. Acho muito, não muito caro, né? Mas lá em São Paulo, tem que pensar que poder existir o muito alto. O que se importa com o preço, né? Eu acho que meus colegas que trabalham no Seattle, eles falam que outra vez tem até uma população de 2, 3 milhões de habitantes com um poder adjetivo muito alto. Eles compram esses materiais, né? Então, o que nós estamos boas a produzir em pitaya, por enquanto, dentro do mercado, não é nada. É muito pouco ainda. Esse é o material que a gente trabalha regionalmente. No início, nós sempre trabalhamos com o material que era pitaya, que você branca por dentro, né? Em dados. Esses dados, eu recebi do CEA GESP, foi ontem, antes de ontem, né? Que ele fala assim, esse aqui é o volume comercializado do CEA GESP em São Paulo. E o que a gente observa é que em 2010, em 150 toneladas, ela foi para 750 toneladas. Ele aumentou cinco vezes, né? O volume comercializado dentro do CEA GESP em São Paulo. E de, vamos dizer, de 2014 até 2018, em quatro anos, quase que ela dobrou o volume comercializado. Então, tem muita gente colocando pitaya no mercado. Mas, eu acho que é importante salientar que, mesmo com esse volume aumentando a cada ano, né? O preço médio não vem caindo muito ainda. Eu acreditava que esse preço médio ia cair muito rapidamente, né? Ao ponto de chegar, assim, por exemplo, a três, quatro reais o quilo. Mas, a média dela, o que a gente vem acompanhando, ela tem, em média, se a gente considerar, de novembro, né? Até maio, ela ultrapassa os quinze reais. Média, de comercialização. Não posso dizer, semana retrasada, que a caixa de pitaya acaba dez reais no CEA GESP em São Paulo, né? Isso quer dizer que estava matando três, cinco mil. O volume comercializado, no caso da pitaya, é em cima de caixinha de três mil. E, esse idade já está meio ultrapassado já, mas aqui, em 2014, a grande parte do volume comercializado dentro do CEA GESP em São Paulo, era originado de São Paulo mesmo, né? Nesses últimos anos, eu vejo que tem muita pitaya extra-mectarina, né? E o Rio Grande do Sul, e até de outras regiões, entrando no mercado. E, em 2014, o volume comercializado era quatrocentos toneladas, é, quatrocentos toneladas. Então, era pequeno ainda, né? Esses aqui, só para vocês terem uma noção, é, como, ó, a nossa região lá, ela produz pitaya de novembro a maio. E, sempre, é, a gente vem trabalhando dentro desse intervalo, nós já temos vários trabalhos para antecipar essa produção, né? Ou até atrasar. É possível fazer isso, né? Mas, depois, a gente chega na conclusão de qual a vantagem disso, né? Anticipar, eu acho que é uma coisa interessante, porque, com certeza, em outubro, a pitaya é muito mais cara no mercado. É, eu até estava conversando com uma pessoa, por causa do Ceará, aí, em outubro, a pessoa estava colocando pitaya do Ceará, em São Paulo, indo de avião. Porque não tinha no mercado, né? Mas, a partir de novembro, começa a entrar bastante, é, fruto no mercado. O que a gente observa, normalmente, a pitaya branca, né? A gente sempre colhe, por exemplo. Sempre, entre o Natal e o Novo, a gente colhe pitaya branca na nossa região. A vermelha, já colhe no final de novembro. E, eu faço, esse aqui, eu coloquei só para ter um preço médio, né? A pitaya é comercializada pelo número de frutos que tem na caixa. Quanto menor o número de frutos, quer dizer, quanto maior o fruto, ela tem um valor maior. Esse aqui, são os dados que o produtor recebeu, tá? Então, eu só coloquei, em dezembro, estava 38, porque tinha 6 frutos, e ela vai caindo o preço até 27 reais, né? O preço, a época de menores preços, geralmente, não foi em janeiro, esse ano. Esse ano foi agora, em março. No início de março. Por que que aconteceu isso, né? Esse ano é um ano atípico. Ano passado, esse bilhão é muito tarde, né? Então, todas as floradas de pitaya atrasaram um pouco. Então, o que a gente colhia no final de dezembro, veio na segunda quinzena de estrelas. Então, é todo ano, ela muda, né? Os bicos de aqueira de florada. Esse daqui, hoje, todos estavam acompanhando. No caso, em relação à pitaya branca, né? E a vermelha, né? A pitaya vermelha, ela sempre tem um preço melhor do que a pitaya branca. Em termos de valor de mercado. E hoje, a tendência, eu acho, é crescer o mercado de pitaya vermelha. Esse aqui era só um comparativo na época, né? Porque a gente sempre fala, não, a pitaya vermelha tem um preço melhor, então compensa mais, né? Não necessariamente, no caso da pitaya vermelha, a maior parte das variedades, ela tem um calibre menor. Então, tipo, sete deu nove. Conforme vai aumentando, né? Vai aumentando a quantidade. No caso da pitaya branca, ela é o inverso. Ela tem os frutos maiores. Então, na média, acaba picando a mesma coisa. Eu coloquei a quantidade de frutos, pelo total de dinheiro, a média da branca era R$ 25,00. A vermelha, R$ 25,00 também. Então, não é o fato do fruto ter um valor maior, né? Que compensa mais. Tem que fazer essa análise da qualidade dos frutos que são produzidos. Esse daqui é um conceito que o pessoal que vai entrar no mercado, sempre tem noção, né? Que eu vejo assim, muita gente que trabalha com a parte da CAEB, nunca a pessoa entende que o negócio é consignado. O produtor, né? Dificilmente, ele consegue impor preço. Ele manda se vender espaço com você. Então, a maior parte das lutas trabalha desse jeito, de forma consignada, né? E o CEAGESP de São Paulo trabalha com 16%, 17% de taxa de comercialização. Algumas regionais trabalham até com 20% de taxa de comercialização. Isso é normal. Penta consignada, né? E outra coisa que a gente sempre tem que acompanhar é o valor do prédio e, no caso, o valor da embalagem. Em 2015, custava R$ 1,70 o prédio pra nós, a nossa região. A caixa custava R$ 2,09. Hoje, o prédio custa R$ 2,50 e a caixeta custa R$ 2,50. Quer dizer que a gente vende produto no mercado, mas só de caixeta e prédio nós temos um custo de R$ 5. Então, eu vivo vendo, assim, um mês retrasado que custava R$ 11,00, R$ 12,00 uma caixeta de pitaia, né? Mais da metade vai em embalagem e prédio. E ainda tem que pagar a taxa de comercialização. Mas isso a gente não pode generalizar pra todos os meses do ano, tá? Então, o que resta, realmente, a gente tem que levar todas essas coisas em consideração pra ver qual é a época que compensa e qual é a época que não compensa trabalhar com a pitaia, tá? Nós trabalhamos com essa pitaia, que é a branca, por dentro, e a vermelha. Tem a amarela, ou de que muita gente está atrás já faz um bom tempo, né? Esse material, nós tentamos trabalhar também lá atrás, né? Mas ela tem um ciclo diferente dessas outras pitaias. Ela floresce, enquanto não colhe ela, ela não tem outro florescimento. Ela tem ciclo diferente das outras pitaias. E ela produz muito, pouco, né? E os frutos são menores. Ela precisa ser em região de mais altitude e temperatura mais amena. Em região quente, dificilmente consegue produzir fritaia grande. Esse aqui vem importado na Colômbia, né? Isso é a mesma coisa que a gente tentar plantar, por exemplo, o que vem da Colômbia, quase da mesma região, é um maracujá chamado Granadinho. A gente tenta plantar em região quente, não se encontra. Então, eu acho que essas coisas a gente tem que deixar visto, né? Por isso que nós não investimos nesse material. E a outra coisa que acontece é ter um besouro que ataca as flores, né? Se vocês fizerem uma plantação e colocar dez plantas, esse daqui eu tenho quase certeza que ele não vai sobrar nenhum bruto. Os besouro adoram essa espécie. Nós começamos a nossa criança. Esse aqui foi em 2006. As primeiras mudas foram compradas desse jeito. Nós pagamos 15 reais em 2006. Entra, não faz nada. Algumas vezes, não forra essa colonização sozinho, né? E a gente não vê muito inseto colonizador à noite. Nós já passamos a noite toda olhando para ver se apareceu um morcego, apareceu uma mariposa, coisa, mas não aparece. Então, a gente parte com a colonização. E eu acho que pintar e a colonização é um processo muito importante, sabe o que é? O fato de você polinizar quanto mais semente tiver, quanto mais semente maior, é diferente do maracujá. O maracujá, muitas vezes, tem uma semente e tem um fruto lá enorme. só o fato induzir a formação do fruto de forma, o fruto grande. o que é da pitaia, se não tiver a colonização e a recundação, os frutos não tem como grande. Então, os frutos pequenos, muitas vezes, podem ser decorrentes da uma colonização. Então, eu acho que uma atividade é que se paga. Esse aqui foi feito alguns anos atrás, que alguns estagiários fizeram trabalho com a colonização. Só o fato de a gente fazer a colonização, ela aumentou muito a peso do tamanho médio dos frutos, em 15%. E a fixação dos frutos. O fato de você fazer a colonização aumenta muito o número de frutos que fixam na planta. A partir desse momento, a gente tem que começar a trabalhar com outra atividade, a lei. O que tem valor no mercado é fruto grande. Não adianta ficar contente porque apareceu 10 botões em seguida, apareceu 10 trans em seguida e vai formar 10 frutos. É uma atividade também que tem que ser incorporada. Em países que trabalham com frutos de qualidade, tudo isso é feito como se fosse normal. Numa plantação de maçã, agora tem que olhar 95% dos primeiros frutos que pegaram. Na Vitaia, se a gente quiser tirar frutos de qualidade, precisamos trabalhar nisso também, a lei. E a gente sabe que os frutos do primeiro dia, em média, ela é maior que no segundo dia e é maior que no terceiro dia. Por trabalhos e pesquisas que a gente vem fazer, então, se for para fazer uma lei, elimina aquelas que estão próximas e aquelas que floresceram no último dia. E numa planta, a gente observa um botão, um fruto em maturação, um fruto em formação. Isso é normal. mas o que a gente preocupa mais são as grandes floradas. E desde o florescimento até a feita, no geral, nós podemos fazer com uns 30 dias, florescer aos 30 dias na América. Durante o inverno, talvez essa florescimento de abril, talvez ele demore um pouquinho mais, mas, no geral, esse aqui é um trabalho que foi feito lá. E quando a gente quer trabalhar com coisa comercial, a partir do momento que ele começa a pegar coloração, a gente já colhe. Para mercado, esse é um ponto de colheita. Não tem jeito a gente ficar esperando madurar no pé. Ele começou a pegar coloração e colhe. E se conseguir ter uma estrutura de armazenamento desses materiais em câmara fria, eu garanto dos 20 a 25 dias até 30 dias dá para guardar. A gente tem vários trabalhos em andamento na pós-graduação para ver quanto tempo daria para manter essas madrugas. O pós-colheita, nós temos muito poucos trabalhos. E os produtores hoje, lá todos, tem câmara fria. Colheu, porque pitai era em pibos. Nessa semana está cheio de mercado, daqui 10 dias não tem. Se vocês tiverem condições de armazenar, dá para ir seguindo a comercialização. esse aqui eu dou um exemplo. Esse aqui foi em 2014-15. Geralmente, na nossa região, são sete picos de florescimento. Eu coloquei essa tabela, essa aqui é 14-15, 17-18. Quando ela floresce 25 de novembro, florescimento em 25 de novembro, quer dizer que nós vamos colher entre o Natal e o Novo. nesse ano, em 2017-18, ela floresceu no dia 15. Floresceu mais tempo. O ano passado é um ano atípico. O que era para florecer em novembro, não floresceu. Foi para florecer só em meados de exemplo, por causa do bril que teve mais tarde ano passado. mas é isso que acontece. Todo ano, a época, todo o florescimento, ela vai lutando os picos. E a gente trabalha em cima desses picos de produção. É a época que a gente cuida melhor, dando como exemplo. E é uma cultura que lá vegeta durante o inverno e produz durante o verão. Então, quando chega, abril, maio, mas a última colheita, em junho, já começa o crescimento vegetativo. E vegeta muito. Essa é a época que você vai ter que eliminar os cradódeos em excesso. E o que que a gente... Nós conduzimos dessa forma, e a gente vem trabalhando naquele intervalo entre plantas, os cradódeos mais erros são os mais produtivos. Então, nós precisamos ter cradódeos do ano passado, precisamos de cradódeos do ano retrasado, e nós vamos deixar os cradódeos esse ano. Então, esse balanço é importante para os produtores para manter a produtividade, em termos de cradódeos, em termos de formação dos cradódeos, para você ter muitos anos produzindo. O que você se pega com o pé de uva se porta para todo ano. E tem plantações que tem 100 anos produzindo. Agora, aqueles cradódeos que vocês, se vocês não fizerem essa limpeza e deixar, pode ter certeza que em 5 ou 6 anos vai se sentar tudo. E isso é normal. A gente vem em todo quanto é lugar. A pessoa fala, eu coloquei um poste de concreto. Cai. Coloquei em pé e eucalípto tratado. Cai. Vocês podem ter certeza que um pé que fica enorme lá em cima ela deve pesar. Quanto que deve pesar um pé aqui? E na região que vem está muito, está com mais cuidado aí. Mas, quando nós conduzimos hoje, nós colocamos em São Paulo e estragou uma atividade de 500 produtores. Então, isso é uma coisa que acontece o tempo todo. E você deu exemplo de virose também, né? Existe um monte de doenças que são problemáticas que a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque quem carrega doença é a gente. A gente não mais muda por semente. A gente está levando para a Dória para lá e para cá, né? E hoje sai para a Dória para lá do Rio Grande do Norte, vai para lá do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul vai para a Bahia, vai para a Rondônia, né? É isso que está acontecendo. Doença, a gente tem que tomar cuidado. E por enquanto, a gente não passa muito em doenças, né? Mas vai começar a fazer esses problemas. Nematóide, dos áreas, que eu vejo em alguns locais, doenças de solo. Então, nós não temos materiais resistentes, né? A gente não tem muito estudo nessas áreas, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para aprender sobre a cultura. Eu acho que hoje a tendência é que pesquisa novos materiais, né? A parte de nutrição está bem solta, porque a gente gosta da parte de nutrição da planta. Sistema de condução. Eu sei, pouca gente gosta de fazer isso porque é muito trabalhoso. Pola, né? Sistema de condução. Polinização, eu acho que é uma coisa que já avançou bastante, né? A parte de pola, eu acho que pode ser estudada e começamos a começar a aprender doenças e práticas. E como é uma cultura, vamos dizer, marginal, né? Não existe produto registrado. E eu acho que dificilmente alguma empresa multinacional vai registrar um produto para Itaia, né? É questão de dinheiro, né? Então, a gente tende a partir para... Eu acho que o melhor caminho ainda é trabalhar na parte nutricional composto. Dá para trabalhar como se fosse orgânico. É fazer plantas bem formadas. Eu acho que isso é o princípio para tudo, para todas as culturas, né? E não é uma atividade em grande escala, então, eu acho que todos conseguem fazer, utilizar composto, né? E fazer essa parte básica. Se não fizer a parte básica, vem formado, né? E procurar informação o máximo que puder. Porque eu já fui muita plantação aí que não produzia nada. Ele plantou Itaia. Então, eu acho que seguindo a dar o mundo, deve falar sobre essa parte de variedade, né? Existem centenas de variedades de Itaia. E nós não conhecemos muito ainda. Ele fala assim, isso aqui é variedade tal, isso aqui é variedade tal, né? Mas nenhum desses materiais passaram pelas instituições de pesquisa por introduzidas no Brasil, formalmente, e identificaram os materiais. E outra coisa que o pessoal erra, vai lá e come uma fruta, traz semente, vai aqui, chega e planta, fala, eu tenho a variedade tal. isso não existe, né? Ele segrega. Não é a mesma variedade, né? Isso é a mesma coisa que vocês chuparam uma manga Palmer, vocês plantam a manga Palmer, eu tenho a manga Palmer lá em casa, né? A mãe podia até ser que fosse Palmer, mas o pai vai saber quem que era, né? Então, isso acontece na Pintar, isso também. Acho que minha palestra foi rápido, né? Mas eu fico à disposição amanhã para algumas perguntas, tá bom? Esse é um passo, eu devia ter passado um pouquinho do que a gente vem fazendo nesses últimos anos, né? E eu acho que a gente já, na região, a gente conseguiu chegar acho que quase a 100 toneladas no ano já, em termos de produção, né? E eu acho que está entrando muitas empresas da área de cosméticos no mercado, a tendência deles é Itália Brindeira. Nenhuma empresa de cosméticos vai comprar uma Itália Branca para comprar de cosméticos, né? Eu nem sei, não conheço muito essa área, mas eu acredito que não. não, né? Está até que a embalagem do Boticário está meio almoçadinha lá fora, né? Excelente, eu tenho. Obrigado. Vou entregar para o senhor o certificado de participação. Muito obrigada pela palestra, pelas informações. Então amanhã, quem tiver fluida, por favor, participar do debate, tá? Eu quero que o senhor segurasse, por favor. E também, uma cachaça daqui de menos, né? Continuamos as nossas palestras agora sobre a importância de nutrientes especiais na agricultura. O palestrante é o engenheiro químico e mestre, Fabrício Porto, com atividade em desenvolvimento de produtos.